Olá gente, bom dia! Estou lembrada da receita que eu ia fazer, eu falei que ia deixar no sol derretendo, mas fez sol pela manhã e logo assim choveu e eu estava no médico ainda com meu pai, mas eu queria falar pra vocês que eu não vou jogar isso aqui fora, eu vou fazer uma outra ainda dentro do contexto, vou fazer um detergente, só que vou acrescentar outro tipo de salão para que vocês possam aprender a não jogar fora, poderia muito bem, ah, não deu certo, derreteu, mas a chuva transbordou, então eu não vou perder o que está aqui, entendeu? Porque não chegou a transbordar, logo assim que eu cheguei estava chovendo, encheu até aqui e eu tirei rapidamente, vocês estão vendo que eu estou tirando até a terra aqui, ó, né, pra ver o que tal que tem terra, então eu vou estar colocando outro sabão aqui dentro, tá, eu vou transferir para uma outra bacia e vou colocar um outro sabão para que vocês possam ver que a gente pode fazer a mistura, dependendo do tipo de sabão, então aqui nós sabemos que nós colocamos sabão em pó caseiro, o Ajax e o material que a gente faz o sabão normal, que é só da casca e o óleo, tá? Então eu vou procurar um outro sabão aqui que eu tenho aqui guardado, que eu posso colocar aqui dentro e a gente vai fazer uma quantidade maior de detergente, então aqui vai ser também um vídeo explicativo e um vídeo de ensinamento, tá? Aqui, ó, com água pura, porque entrou muita água, né? Mas não está perdido, tá? Então eu vou preparar, vou botar em outra bacia para a gente começar a outra receita e eu já vou colocar um litro de água fervente ou vou colocar essa água aqui, tá? No vasilhame meu já que eu costumo colocar para não estragar, porque tem soda, né? Então, para poder aquecer, para a gente poder estar detendo o restante do outro sabão, tá bom assim? Então tá, gente, a gente volta já já. Olá, gente, olha só, eu resolvi ser um pouquinho ousada. Eu sei que não chegou a transbordar, né? Aumentou somente o volume de água, porque eu falei para vocês que pegou chuva, né? Então, como eu sei que está todo derretido já o sabão, se tiver, deve ter alguma coisa aqui embaixo. Eu ia deixar somente com o açúcar, eu falei com vocês, né? Somente com o açúcar e se eu achasse que deveria, colocaria o outro ingrediente. E eu acho que está a necessidade. E eu pensei, se eu colocar numa panela, vai estragar uma outra panela minha. A minha outra panela está ocupada que eu faço a receita, está com a receita. E eu vou colocar o ingrediente aqui e vou ver se consigo fazer com que ele fique ainda mais potente com esse ingrediente. e engrosse e tome a consistência, né? De um detergente. Então, aqui nós temos aqueles pedacinhos que vocês sabem, que é de sabão, olha. Como é que ele já está bem? As partes que eu tirei, ó. Já enrijeceu totalmente. Vejam aqui as partes que eu tirei, ó. As partes moles. Mas, ó, já endureceu tudinho. Graças a Deus. Agora eu já posso fazer meu sabão em pó. Então, como isso aconteceu, eu vou fazer o teste. Como eu gravo todos os meus testes, né? Eu não vou fazer o tempo que vocês vejam. Então, aqui eu vou colocar três colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Eu ia colocar somente o açúcar e aquela quantidade de água. Mas, como aconteceu esse incidente, vocês sabem que o Rio de Janeiro está, né? Estou vendo muito e eu saí e deixei no sol, lembrem? Que eu falei pra vocês que eu ia deixar no sol. Meu papai é o médico. Estão lembrados disso? Pois então, quando eu cheguei aqui no meu pai do médico, já estava chovendo. Tinha tapado que não já choveu. Corri pra vir aqui. E... Viu como é que estava. E já estava começando a minha bacia, já... Olha, meu Deus. Não posso perder essa receita, não. Não posso mesmo. Então, vocês estão vendo aqui que como está muito frio, hoje está frio aqui no Rio, né? E o meu bicarbonato, como é que ele está, ele está todo empedrado. Se houver necessidade aqui, eu vou dar uma batidinha com o mixer. Mas nós vamos deixar ele descansar, porque o bicarbonato, ele de um a três dias, ele ainda engrossa. Tá? Aqui pela quantidade, eu nem vejo necessidade de colocar mais. Mas eu posso bater aqui com o mixer, somente pra poder estar dissolvendo ele. Mas como nós vamos deixar ele descansar, tá? Eu não sei se bato agora com o mixer ou depois. Porque se eu bater aqui agora, vocês já vão saber o resultado. E eu quero deixar ele descansando um pouquinho, porque aumentou o volume de água, a quantidade de sabão continuou a mesma, o açúcar ou a glicerina a mesma, né? Porque o sabão, eu disse a vocês que correspondia mais ou menos a duas barras. Essas barras aqui, elas são o quê? De 250 cada uma, no máximo, tá? Geralmente 200, 250. Mas por aqui vocês já estão vendo que ele já engrossou, ele já mudou, ele já não tá aquele azul tão... Ó, encontrei um pedacinho aqui, ó. Ainda de sabão aqui, tá vendo? Foi até bom. Então ele ficou um azul, mas não naquela tonalidade. Talvez se eu tivesse colocado somente uma colherzinha, mas é o hábito de colocar três. Ó, então, como ainda a gente ainda tem um pedacinho de sabão aqui, dá pra dissolver e tudo. Mas eu vou fazer a receita, tá gente? Eu só tô aqui aproveitando, mostrando a vocês que a gente não deve jogar fora. Ah, meu sabão pegou chuva, e agora? Eu não posso fazer nada, vou ter que jogar meu detergente, meu sabão, tudo fora, olha aqui, ó. Tá até bom que eu encontrei esse pedacinho aqui, mas eu vou deixar ele aqui dentro, tá gente? Porque, ó, vou mostrar pra vocês aqui como é que ele tá ficando. Ó, aqui eu disse que ele ia engrossar. Talvez nós tenhamos que colocar até mais água. Só vai depender do bicarbonato dissolver. A chuva não atrapalhou, gente. A chuva é bênção, tá? Mas eu vou repetir a receita assim, tá? Porque eu quero a receita daquele jeitinho. Daquela corzinha. E talvez eu até ponha o bicarbonato, mas não nessa quantidade que eu coloquei, porque fez com que modificasse a cor, né? Não ficou aquela cor. Talvez eu use até outro ingrediente, tá? Esse pedacinho que vocês viram aí é um pedacinho de sabão. Então, ó, nosso detergente não está perdido. Tanto ele, aqui ele pode ser um detergente, como aqui ele pode ser um sabão. Mas a ideia é que ia detergente, tá? Então, nós vamos deixar descansar. Ó, como é que tá, gente? Até amanhã. Geralmente eu saio. Aliás, gente, todos os dias eu saio, né? Tem que sair mesmo. A gente precisa trabalhar. Não é isso? Quem trabalha sabe o que eu tô falando. Aqui no Rio hoje a gente não pôde estar saindo. Mesmo assim eu saí na parte da tarde, porque a chuva parou. E amanhã tenho que sair novamente. Mas eu deixo as minhas receitas adiantadas. Eu faço de madrugada como eu tô fazendo agora. Tá? Então, a gente já conversou bastante. Então, aqui já tem, nós já temos um sabão ou um detergente. Tá certo? Ó, e nós vamos fazer o teste pra ver se ele não mancha. Tá? Porque eu botei bastante corante. Vocês estão lembrados, né? Que eu ultrapassei até a quantidade. Então, eu vou deixar um paninho branco. Pode ser até esse pano que tá encardido aqui, ó. Que eu sempre desencarro ele. Eu vou deixar tudo isso pra amanhã. Então, eu vou deixar tudo aqui dentro, ó. Vou deixar tudo aqui. Vou deixar ali a bacia. Vou deixar... Vou deixar sobre o pano. E a bacia eu vou deixar ali na minha cadeirinha, esperando até amanhã. Tá, gente? Então, vamos ver o que vai dar o resultado aqui, né? Já que entrou água demais com a chuva. Só acrescentamos mais três colheres de bicarbonato de sódio. Colheres de sopa, tá? Essa colherzinha aqui é de sopa, tá bom? Na verdade, ela tem... É isso mesmo. Ela tem 15 ou... Uma colher de sopa pode botar 15 ml. Que fosse o caso de ser o... Ele fosse líquido, né? Aqui tá 15 ml. Que fosse líquido. Mas não é líquido, não é isso? Então, até lá, gente. Só sei que saiu um sabão bonito aí, hein? Coisa não tá feia, não. Beijos. Então, gente. O resultado é aquele sabão que eu deixei no sol. É aí que eu acrescentei o bicarbonato, né? Que eu queria transformar em sabão. Mas... Que eu queria que ele fosse um detergente, né? Mas acabou sendo um sabão. Tá? Ficou assim, ó. Eu deixei bastante o dia. Deixei a receita parada. E peguei em outro pra receita. Coisa que você não deve fazer. Porque você acaba estragando a sua receita. Então, agora aqui eu vou deixar pra eu dar uma consertadinha nela. Com isso. Mesmo que caiu a água surda aqui, gente. A receita é essa. Fala assim, porque, né? Eu já deixei aqui mais de... Praticamente uma semana e não engrossou mais. Mas a gente tem como engrossar, né? A gente sabe como engrossar mais aqui. Então, vamos ter de carbonato. Aqui são aquelas partes nozes. Que o sabão de... Que eu fiz. Pra fazer o sabão em porra. A gente tá vendo aqui, ó. A gente mistura. Aqueles pedacinhos que tinham picado. Eu falei uma semana, mas é exagero, tá, gente? Aqui, é... Todo dia a gente pega em receita. E se você não pegar na receita um dia, você já fala que é uma semana. É exagero, né? Uma semana, não. Tá? Então, aquele ficou assim. Então, a gente pode dar uma espessadinha nele aqui agora. Com o nosso sal, né? A gente pode vir aqui. Vou pegar aqui e já volto. Bom, gente. Só que vem aqui. Ela cabe um total de 50 ml. Ou 50 gramas. Né? Então, eu vou tá colocando aqui um pouquinho. Corresponde a três colheres de sopa, tá? Só pra gente dar uma espessadinha. Eu vou usar como sabão líquido. Então, a gente sabe que dá uma espessada. A gente sabe como sabão líquido. Só que dá uma espessada. Só que dá uma espessada. Pra mim já deu Porque assim O que eu tenho visto muito Até eu mesmo tenho cometido esse erro A gente fala sabão líquido E faz gel Quase que uma geleia Igual mel Então não é líquido Já saiu da parte líquida Já mudou o estado Já não é mais líquido Mas é bom a gente ter um pouquinho Um pouquinho espessinho, docinho Então aqui ele tá docinho Ele tá direitinho Se você quiser botar mais sal Você coloca mais sal, sem grossa Mas pra mim ele ficou legal Então aqui eu fiz Com Aquelas pontas Do sabão Vou mostrar pra vocês aqui Pra mim Porque Eu coloquei o sal Ele vai engrossar Eu coloquei só uma colherzinha Eu chamo colherzinha, né? Mas olha como é que ele ficou Com uma tonalidade muito bonita Não ficou translúcido Não ficou transparente Né? Mas eu vou tá colocando aqui Dentro de uma garrafinha Pra vocês verem Como é que até pra vender Dá sim Tá? Tá? Pra mexer bem ele Vai dar pra gente fazer o teste da espuma Eu não lembro se fiz Mas se fiz eu vou fazer de novo Porque são muitos vídeos Gente, às vezes eu me perco nos vídeos Eu fico ali louca Porque Eu boto etiqueta nenhum Daqui a pouco Ou tá sem etiqueta Escrevo Daqui a pouco É loucura total Então Tem dia que a gente chega A fazer dez receitas Num dia só E fica aguardando Com que elas fiquem prontas Né? Bom, pelo menos Esse é o meu caso Não sei o caso das outras E eu não faço só isso Eu não trabalho só com Com o Youtube Tenho minha vida Tenho meus problemas Tenho minhas coisas, né? Trabalho com outras coisas A gente precisa sobreviver Eu faço crochê Eu faço um monte de coisas Agora que eu parei Mas até limpar Fazer limpeza na casa das pessoas Eu ia fazer limpeza Então aqui, gente Como é que ficou com uma cor linda Ficou parecendo até amaciante, né? Uma cor linda Então É E aqui, ó Só em lavar aqui A garrafa Você já tá vendo o testezinho Da espuma Tá? Então ficou um sabão lindo Lindo, 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 lindo Que pra mim A espessura tá boa, ó Botei uma colherzinha só Sobrou Perdão Sobrou o restante Tá? Pode pegar aqui, ó Que caldo mesa Puxar pra cá Botar mais água Ó Que beleza Deixa eu pegar esse paninho aqui Deixa eu pegar esse paninho aqui Deixa eu ver se vai sair a tinta, né? Mas como Vou dar uma espessuradinha aqui Vai aqui, né? Vai que limpa Esse paninho aqui Esse paninho aqui É que limpa a minha mesa Minha bagunça Entre um vídeo e outro Então ele encarde mesmo Encarde, mancha Já tem que ter um pacote já Pra poder hertar Ó, gente Falei, ó Vai que limpa Limpou Limpou Viu? Então não ficou ruim Nosso sabão, não Isso aqui são Partes Sobras Rebarbas Tá? E que a gente aproveitou O sol, lembra? Vou dar um pacote Vou pegar aqui Pra não sujar Limpou, gente Meu paninho Então É Que eu botei no sol E também tem Quer dizer Tem o sabão líquido Que tá ali Porque esse era pra ser o detergente Mas Só que, lembra? Eu coloquei lá Aí a chuva caiu Eu tava na rua Tupiu de água Ficou com Transbordou E agora Eu espero que não aconteça O mesmo, né? O sabão Porque o sabão Eu não deixei A chuva, não Eu botei ali Em outro cantinho Pegou o sol Derreteu Eu botei pra dentro Só o outro Que ainda não Porque ainda tava Sem derreter tudo Mas então Agora eu Ó A gente quer E por aqui A gente vê Se mancha Sabão ou não Ó Branquinha A minha Colher Tá? Só pra vocês saberem Que não mancha a roupa Esse sabãozinho A água fica dessa cor Mas não passa nada Assim também Como pro tecido Também não passa nada não Eu tenho um tecidinho Aqui branco também Que é pra eu limpar aqui Ó Ficou muito bom Esse sabão líquido Muito bom mesmo Que ele provém Ele vem Do meu sabão De sal Sal A jax Não é isso gente? Nem lembro mais E corante Que é o de sal Com corante Isso mesmo Tá? Então fica aí Deus abençoe Bom Fica aí A nossa receita Não tô falando pra você Ficar aí sentada não Tá? Tá aqui o nosso sabão Deus abençoe a vocês Muito obrigada Por toda a atenção Desculpa a brincadeira Tá? Amo vocês Tchau